Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vai deixando aquele like maroto aí pra dar aquela fortalecida. Isso não te custa nada e ajuda muito a gente, tá? E se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal, tá curtindo o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. Pessoal, o bate-papo de hoje, né? Esse aqui é um videozinho bônus, né? Eu tô com esse controle aqui, tá? Que um amigo aqui do condomínio aqui onde eu moro pediu pra tá fazendo um teste pra ele. Porque ele revende esses gamepad aqui e ele vendeu pra uma pessoa que só reclamou que não tá funcionando aí nos jogos mobile, tá? Acho que a pessoa testou no Free Fire e em outros jogos aí que não responde aos movimentos, os botões não funcionam. Mostra a caixinha aqui pra vocês, rápido, tá? Só pra vocês verem o modelo. Com 72,47, tá? É 8 em 1, tá? Mas funciona no TV Box, computador e etc. Mas o nosso bate-papo aqui hoje é no Android. O foco aqui é no Android, tá? Como eu falei, a pessoa reclamou que não funcionou e a gente vai fazer um teste aí. E esse teste vai servir de parâmetro aqui, tanto pra pessoa que vendeu como pra pessoa que comprou, tá? Se de repente você tá pensando em comprar um controle desse aqui, olha... A Innova aí evoluiu, né? Bastante, tá? Eu testei um controle da Innova aí um tempo atrás aí. E não gostei, mas eu confesso que eu me surpreendi com esse controle aqui. Uma pegada bacana, tá? Só acho que aqui deveria ser emborrachado. Mas fora isso, os analógicos gostosos, tá? Uma pegada... Os gatilhos bem diferentes. Nunca cliquei num gatilho assim, né? Gostoso, tá? Bem responsivo. Mas vamos ao que interessa, tá? Eu tô aqui com... Com o Redmi Note 7, porém... Deixa eu só mostrar uma coisa aqui no manual, tá? É... Muita gente compra um controle e recebe um controle desse aí e não toma cuidado de ler o manual. Aqui no manual eu falo que pra você conectar no Android... Você tem que segurar o Home mais X, tá? Eu discordo um pouquinho desse manual aí, porque se você clicar no Home primeiro, ele vai anular o X. Então, eu costumo fazer o seguinte, tá? O padrão, pessoal... Ó, eu vou entrar aqui no... Peço perdão aí pelos barulhos externos. Vou entrar aqui nas minhas conexão Bluetooth, tá? E aí, ó, o que você faz? Você segura o X primeiro e pressiona o Home. Começou a piscar lá, ele gerou um sinal. Já apareceu aqui, ó. Com o 7247. Vamos pedir pra emparelhar, tá? Ah, outro detalhe. Ele vibra também, tá? Vou prender aqui. E aí, dando a resposta aí pro rapaz que reclamou, né? Que acha que o controle tá com problema. Não sei se ele tem... Deixa eu tirar aqui de novo. Não sei se ele tem conhecimento disso. Mas esse controle aqui... Esse não. Nenhum controle tem o suporte aí dos jogos mobile, tá? Jogos como Free Fire, PUBG e COD não dão suporte a Game Pads. Com ressalva do COD, se você tiver um controle do PS4 ou do Xbox 360, vai funcionar de forma nativa, tá? Fora isso, nenhum Game Pad tem suporte dos jogos aí, tá? Inclusive, os desenvolvedores de jogos aí entendem que se você entrar jogando com um Game Pad, né? Algum acessório e você tá trapaceando, tá? Pessoal, aqui no próprio manual ele faz uma ressalva do Octopus, tá? Só que o Octopus no Free Fire, né? Tem muita gente reclamando que tá dando banho. Não sei se é verdade. Que tá caindo com muito hack e demora muito pra carregar as partidas ranqueadas. Então o Octopus não tá virando mais, tá? Dando sequência aqui no vídeo, pra esse controle aqui funcionar em qualquer Android, em qualquer jogo aí Android, seja Free Fire, PUBG, Call of Duty, você precisa ter ou esse aplicativo aqui, tá? Vou virar aqui pra você enxergar, o Panda Game Pad. É um aplicativo pago na Play Store e custa R$12, vale o investimento? Vale. Só que tem um detalhe, esse aplicativo aqui precisa fazer uma ativação pelo computador. Inclusive, eu tenho aqui no canal uma playlist de vídeo de ativação. Vou deixar o card aqui, tá? Pra você tá dando uma olhada e tirar as suas dúvidas. Existe, paralelo a esse aqui, existe também um aplicativo chamado Joy. Tem vídeo no canal aí também, né? Sobre o Joy, configurações e ativação. Todos os dois aplicativos é necessário fazer uma ativação pelo PC. Mas, Junião, por que essa ativação pelo PC? Acredito eu que a ativação pelo PC é que faz o aplicativo não ser reconhecido no jogo. Já deixei o Free Fire aqui rodando em segundo plano, tá? Por aqui você já vê que tá funcionando, normal. Tá? Vamos começar uma partida aí. Vou fazer o teste apenas no Free Fire, tá, pessoal? Porque eu já sei que funciona nos outros jogos. Aproveitar aqui pra deixar o meu abraço aí pro Frank, né? O rapaz que cedeu o controle aí pra gente fazer um teste, né? Muito obrigado pela oportunidade aí. Sempre que você tiver um controlezinho aí diferente e quiser que a gente faça um teste aqui, por favor. Tá aí, ó. Baixar, tá? Tá funcionando normal. Inclinar aqui, senão o pessoal não vê, né? Tá? É... Alguns botões apenas mapeados, né? Se você quiser mapear, é só clicar aqui e colocar os botões aí onde você quiser. Mas tá funcionando normal. Vou deixar começar uma partidazinha aí, né? Só pra que vocês... Vou inclinar ele aqui. O único detalhe que eu achei estranho é que eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais inclinado, né? Pra baixo, né? Pra frente, né? Mas fora isso... Gostoso. Uma resposta bacana, tá? Antes que vocês me perguntem. Não funciona no Shotgun Plus, né? Até porque o Bluetooth dele é 2.1. Mas pelo preço que custa, eu acho que vale muito a pena, tá? Se você quer comprar um bom gamepad aí, né? É... Num custo-benefício, esse Innova, perdão, vale a pena. Vale muito a pena. Deixa a gente cair aí. Só vou dar alguns passinhos aí. E já vou terminar o vídeo aqui. Que o intuito, né? Como eu falei, é um videozinho bônus, né? O intuito aqui, perdão, é só... Só fazer o teste. Ah, não. Mas por que o bonequinho aí não tá correndo? Porque eu não configurei botão de correr. Mas, ó. Já rodou o primeiro. Aliás, não configurei praticamente botão nenhum, tá? Botão da mira. Aí você pode mexer em sensibilidade, né? O fato é que o controle funciona. Não tem nenhum problema com o controle, tá? Só vou dar só uma dica rápida. Essas duas luzinhas aqui, ó. Tem que estar acesas, tá? Se você desligar ela, ó. O analógico de esquerda aqui, ó. Ele buga, tá? Então, de repente você tá se deparando com esse problema aí. É só clicar no home que liga a outra luzinha e ele volta ao normal. Espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma aí, tá? Que tenha tirado as dúvidas. Lembrando que tem um vídeo, tem uma playlist aí de ativação do Panda. Também tenho vídeos falando sobre o Joy-U. Já tem alguém ali atirando em mim. Ó. Tá aí, pessoal. Super recomendo o controle. Muito gostoso, tá? É... Diferente da Ipega aí. Foi o primeiro, né? Eu tenho três controles da Ipega. Foi o primeiro controle fora, né? Da Ipega que eu testei. Que eu tive uma boa impressão, tá? Então, vale e vale muito a pena. Se de repente você mora aqui em Campinas, né? Que é o contato aí do Frank aí. É só deixar nos comentários aí. Que eu passo o contato dele, tá? Então, é isso aí, pessoal. O controle funciona. Não existe nenhum problema com o controle. O problema é que... Esse tipo de gamepad precisa de um aplicativo pra emular o toque na tela, né? Os famosos mapeamentos. Pessoal, o vídeo foi esse aí. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E eu fui.